Nesse episódio, veremos todas as informações do touro girleiteiro Calboy de Brasília, produto de transferência de embriões, atendendo ao pedido do inscrito Hélio Batista. Calboy TE de Brasília, nascido em 06.07.2003, registro RRP5395. O pai é fantoche de Brasília, de registro A9658. A mãe, profana de Brasília, RRP4352. Calboy, era de criação e propriedade da Fazenda Brasília Agropecuária de Rubens Rezende Pérez, de São Pido dos Ferros, Minas Gerais. Touro de um pedigree de muito leite e excelente sistema mamário das vacas que o compõem. E se falando dos touros ancestrais, reúne transmissão de ótima estrutura corporal e também sistema mamário. Touro que impressionava pela sua beleza racial e morfologia leiteira. Sua mãe foi recordista mundial de produção com mais de 17 mil quilos de leite. Um touro de ossatura forte e excelente estrutura corporal, de grande porte, que pesou 915 quilos em coleta. Calboy, veio a óbito no dia 24 de 3 de 2014, aos 11 anos de idade. Era o primeiro filho de profana em central, seguido por seu irmão Espelho. E ainda era irmão paterno de calibre TE de Brasília, Bonzo e Assírio de Brasília. Calboy é provado em dois sumários. Na Embrapa BC Gil, o seu PT a leite é de 473 quilos e 90% de confiabilidade, com 19 filhos de irpura e 18 mestiças avaliadas. É genotipado A2-A2 para caseína. No sumário, ABCZ Unesp, o PT a leite também é de 473 quilos e 80% de confiabilidade. E ainda é avaliado para corte, com índice ABCZ de 10,07%. Atualização de 2021. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.